Beleza, galera, então vamos lá Oi Sarinha, boa tarde, eu sou Giovana Isso, hoje é o NIRV Todo sábado, gente, é o NIRV, beleza? Mas aí, assim Como é uma biologia bem mais aprofundada Serve pra todos os vestibulares, tá? A gente vai bem a ponto com vocês Super recomendo Vamos lá No intuito de aproveitar as moléculas Que estão na alimentação em nosso organismo É necessário que sejam Degradadas e absorvidas pelo intestino Transportadas pela corrente sanguínea Até o local específico Pela metabolização, tá? Então, pessoal, pra gente estar começando aqui Lembrar o seguinte O alimento, qual que é o intuito? A gente pegar uma macro Uma coisa macro E transformar a coisa micro Pra gente conseguir absorver Concordo comigo? Então, a gente, por exemplo Uma proteína, a gente tem que quebrar ela em aminoácidos Pra poder absorver Certo? Um polissacarídeo, por exemplo Ele precisa ser quebrado em monossacarídeo Pra gente conseguir absorver Um triglicerídeo, por exemplo Ele precisa ser quebrado em ácido graxo e glicerol Pra poder ser absorvido Tá? Então, entendam que Como essa digestão acontece É importante Como essas quebras acontecem Quem são os agentes que ajudam Tá? E qual é o caminho que percorre esse alimento Até a absorção Tá? Então, eu quero que vocês tenham em mente isso Beleza? O caminho E como acontece, tá? Só tomar um olhinho que a gente começa Então, galerinha Logo no primeiro item Ele coloca o seguinte, ó A digestão dos glicídios Inicia-se na boca Com a ação da amilácea salivar Sobre os amidos E completa-se no estômago Com a ação da amilácea pancreática Então, galera, vamos lá Goianésia 18,2, tá? Goianésia 18,2 Então, pessoal Vamos começar aqui essa aula Relembrando a bioquímica do carboidrato Posteriormente a gente vai estar falando Um pouquinho mais sobre o sistema digestório E aí vai levar em consideração, pessoal Que a Unirve ama Os hormônios digestórios As enzimas Então é bom saber O caminho também que percorre Tá bom? Então Como a questão O primeiro item está perguntando Sobre os glicídios Que são os carboidratos Tá? Vamos lá Olha o nome, galera Carboidrato Carboidrato significa o quê, pessoal? Carboidrato Ou seja É um carbono ligado a hidrogênio e oxigênio Tá certo? Então Quais são os elementos principais Que se encontra Ou que você espera encontrar em carboidrato? Galera Uai, carbono, hidrogênio e oxigênio Beleza? Então não se esqueçam disso Outro ponto também Que eu falei agora no início da aula Não sei se vocês perceberam Mas eu falei o seguinte Ó A unidade básica do carboidrato É o quê, pessoal? O monossacarídeo Certo? Já a parte macro dele A parte de polímero Como se fosse É um polímero orgânico Esse polímero orgânico A gente pode chamar de polissacarídeo Tá? Geralmente esses polissacarídeos Eles são reservas energéticas Já a gente já está falando sobre isso Tá? Outro ponto, pessoal Esses carboidratos Como eles tendem a criar cadeias Tá? Eles são moléculas que Além de ter carbono e hidrogênio Elas também tem o quê? Oxigênio Logo, essas cadeias Têm uma chance de ser o quê, pessoal? Na urbânica Uma coisa heterogênica Tá? Esquecer disso aí Por causa do oxigênio Outro ponto também é o seguinte A estrutura dessas moléculas Vai variar bastante Tá? Existem vários exombros ali Entre eles É bem interessante isso Então, assim O que vocês têm que saber São esses carboidratos? São fontes rápidas de energia Tá certo? Tem estruturas de tamanhos E formas variadas Tá certo? Outro ponto muito importante Que vocês têm que saber É que Esses carboidratos Esses sacarídeos Eles são utilizados Na síntese dos ácidos nucleicos Tanto o desox Quanto o ribonucleico Ou seja Tanto o DNA Quanto o RNA Tá certo? Tá lá o carboidratozinho Vocês lembram Qual que é a fórmula básica Desse DNA, pessoal? Lembra? Uma pentose Que é um tipo de sacarídeo Tá certo? Ligado a um fosfato Ligado A um grupamento Ou de pirimidinas Ou de púricas Tá certo? Lembram disso? Outro ponto também interessante Tá? Como eu estava falando pra vocês A gente vai ter aqui Os famosos Monossacarídeos Tá? Mas antes de a gente Estar demonstrando aqui Pessoal Eu quero mostrar pra vocês O seguinte Tá? Como essas moléculas Elas são parecidas E como pequenos detalhes Podem mudar Tá? Então por exemplo Os carboidratos Eles podem vir derivados Por exemplo Como eles têm esse oxigênio Né? Eles podem derivar Aldeíbios Ou cetonas Tá? E aí relembrando um pouquinho Da química orgânica O aldeíbio Né? É aquele que a gente vai ter Essa carbonila Que é esse C dupla O Tá vendo? Nas pontas da cadeia Certo? Vocês lembram disso? Então aldeído É um C dupla O Que é a carbonila Que a gente chama Nas pontas das cadeias Já a cetona Pessoal Ela vai ser um o que? Uma carbonila No meio da cadeia Não se esqueçam disso Tá? Dessa forma A gente teria que Por exemplo Isômeros Vou acertar o coleguinha aqui A gente teria esses isômeros aqui Ó Um de aldeído Outro de cetona Beleza? Uma a gente chama de aldose Outro de cetose Porque são açúcares Né? Tanto que a gente tem Uma classificação Com o nome de açúcares Pessoal Que são as ozes Tá vendo essa? Oze Eu vou até depois Beleza? E aí vamos lá Olha que interessante Outro ponto também Pessoal Vocês lembram Que teve uma aula Que eu dei de química Pra vocês Que eu tava falando Sobre carbono quiral Vocês lembram dessa? Tá? Carbono quiral Pessoal É aquele que Apresenta Uma exoneria o que? Óptica Tá? E aí Pra relembrar vocês Carbono quiral É aquele carbono Que faz Quatro ligações E essas quatro ligações São o que? Diferentes Aí vocês lembram pessoal Que isso A gente pode também Chamar esse carbono quiral De Enantiômero Beleza? Se tá com a lei Todo mundo lembra disso Pessoal? Né? Carbono quiral É um carbono Que faz quatro ligações Diferentes Tem que ser quatro Tem que ser diferente Beleza? Não esqueçam desse caminho Tá? Interessante como as matérias Se confluem Aí, né? Por isso que eu não escolhi A toa esse tema de hoje Né? Obviamente Tá? Então entendam isso Pessoal São moléculas Que são isômeros Isômeros ópticos Ou seja Ele tem um destrógeo Um nevogeo Né? São enantiômeros Tá certo? Aqui ó Enantiômero Beleza pessoal? Quer dizer que é como se fosse um espelho É como se fosse uma mão direita Suma esquerda Tá? É parecido Mas não é igual Beleza? Outro ponto também importante Pessoal Como Como a gente vai ter aqui Pessoal Essas variações acontecendo Tá? Então imagina que a gente tem Essa molécula aqui Tá vendo que ela apresenta o carbono quiral? Ela sempre vai ter a sua versão Direita e esquerda Tá vendo? Direita e esquerda Tá? E aí Isso aqui pessoal É uma fórmula de projeção Né? No caso aqui É a fórmula de projeção de Fischer Tá? Ou se você preferir Fórmula perspectiva também Tá? Essas Isso é mais de química Né? Essas projeções de Fischer Pessoal É como se a gente pegasse o seguinte Só meio que como montar molécula Tá vendo? A forma como montamos a molécula A gente escreve aqui Em traços E aqui Ele dá uma expectativa Uma certa experiência De profundidade Essa é a palavra correta Tá? Mas não precisa ficar Com muita atenção E como eu estava falando de vocês Pessoal Então a gente tem as citoses E tem as aldoses Tá? Lembrar que eles são isômeros Nesse caso agora Eles são isômeros o que? Planos Né? Vocês lembram pessoal Que existe 5 tipos de isômeros planos Né? Vamos lá Vamos ver se vocês estão bons Quais são pessoal Os 5 tipos de isômeros planos? Quem é que vai lembrar aí? Vai galerinha Eu vou começar falando 1 Boa A Amanda falou Cadeia Função Os isômeros planos Laura Qual que são? Cadeia Função Tautomeria Metameria Posição Boa galera Fica para o 5 Boa Então lembra Cadeia Função Posição Tautomeria Metameria Beleza Quais são os isômeros geométricos? Essa é fácil Essa é fácil Vai Isso Exatamente Cisitrans E por fim A gente tem a isômeria óptica Que vem do carbono quiral Tá? Perfeito Bom Isso aí Então pessoal Depois Existe essa revisão pessoal Que eu vou fazer com vocês também Não se esquece não Pessoal que está mais perdido aí Então ok Só entendam isso pessoal O carbono quiral É o carbono que faz 4 aliviações E essas 4 aliviações Têm que ser diferentes Certo? E aí como eu estava falando para vocês pessoal Esses sacaílios Eles são reservas de energia Rápidas Ok? Ou seja Ele vai rápido E volta E acaba rápido Tá? Como isso funciona No nosso organismo Eu já vou estar falando para vocês Mas entenda que isso aqui Ela vai ter que ser quebrada E absorvida Quando absorvida Ela vai ter que entrar dentro da célula Para poder fazer aquelas reações Para produzir ATP Tá? Outro ponto também que é muito importante Saber é o seguinte E esses açúcares E esses açúcares Tá? Eles podem Essas oses Né? Ou seja Cada oze Representa um carbono Então por exemplo Eu tenho as monoses Que seria um carboidrato Que é um carbono Eu tenho as dioses Trioses Entendeu? Vai indo Só que as principais São quem? As pentoses E as hexoses Tá? Que são o que? Açúcares de 5 carbonos E açúcares de 6 carbonos Tá? Então olha aqui pessoal Que legal Tá vendo esse desenho aqui? Embaixo tá melhor Aqui pessoal É uma cadeia de pentose Tá vendo? Certo? Vocês vão encontrar Que vocês vão ver Que tem 5 carbonos 1, 2, 3, 4 Que é o oxigênio E ainda mais tem o que fica em cima Esse que vai fazer a ligação De um pro outro Né? Ok? Então aqui ó As pentoses Essas pentoses Como eu falei pra vocês pessoal Né? Elas vão originar O DNA e o RNA Tá? E olha que legal também Elas têm as suas As duas fórmulas De estrógeno De Tá vendo? Ou seja Apresenta carbono quiral Nossa Então vamos lá Tendere-se aí pessoal Ácido nucleico Não esquecer disso aí Tá? RNA, RNA Beleza? Continuar aqui Outro ponto também Que é interessante Vocês sabem É o seguinte ó A fórmula da glicose Deixa eu mostrar pra vocês aqui Então Cinco carbonos Pentose Vai formar o que? Os açúcares Seis carbonos Exose Vai formar o que? Glicose Tá? Que é a principal Obviamente Inclusive pessoal O que não O monossacarídeo Que não é glicose Né? Ele vai ser convertido Em glicose no fígado Antes da gente conseguir É Utilizar pra fazer O ciclo de creme Da cadeia Possa do ativa Tá? Isso é legal Por que que isso acontece? Fácil Se começa no fígado Tá? Por exemplo Vamos lá Vamos ver se vocês estão Bom de memória aí Deixa eu esconder os desenhos aqui Quais são os três principais Monossacarídeos Que a gente tem pessoal? Cadê Thay? Cadê a Thay? A Júlia? Seis principais Eu já falei Uma glicose Né? Essa é fácil galera Vai Rápido Já falei glicose Quais são os outros dois Monossacarídeos principais? Frutose E Sacarose É de sacarídeo Frutose Galactose E glicose Beleza? Então vamos lá Quais são os três monos? Glicose Frutose E Galactose Certo? Quando a gente tem agora A junção de dois monossacarídeos A gente vai ter os disacarídeos Agora vamos lá Se não né Os disacarídeos são quais pessoal? Um que o pessoal é intolerante Essa é fácil vai Lactose Boa Lactose é a junção de que pessoal? Quem sabe? É a galactose Mais Glicose Certo? Certo? O que mais a gente vai ter? A gente tem o que o pessoal usa para o treino Qual que é? É treino de academia É a maltose Tá? Isso E por fim a gente tem qual? O açúcar de cozinha Que é a Sacarose Sacarose é feita de que? Frutose Frutose Lipose Beleza? E vamos lá galera Seguinte Quando a gente tem então Deixa eu botar para o slide Quando a gente tem então Esses monossacarídeos se juntando Eles precisam fazer essa ligação Por meio de o que? Por meio de uma desidratação Tá? Então essas moléculas Elas desidratam E se ligam Perfeito? Olha que interessante Ó A gente tem aqui ó Dois monossacarídeos se juntando Ocorre uma desidratação Ou seja Mais H2O A gente tira um H2O Entendo o seguinte pessoal Dica tá? Se tem água No final da reação Ou seja Nos produtos Tá? Quer dizer que a Que a reação sofreu uma desidratação Se a água estiver nos reagentes Quer dizer que a reação sofreu uma hidrólise Tá? Então H2O Nos reagentes Hidrólise H2O nos produtos Tá? É desidratação Beleza? Então como eu tava mostrando pra vocês aqui pessoal Essas moléculas elas vão desidratando E vão se ligando Tá? Aqui ó A molécula de maltose Tá vendo? E aí por fim a gente teria os polisacarídeos Né galera? Que seria a junção de vários monos desse Beleza? Então a gente vai ter por exemplo Ali dentro desses polisacarídeos Um exemplo clássico Vai Quem é que lembra? A gente tem o amido Né? Que é uma reserva energética das plantas No ser humano a gente tem o que? O glicogênio Tá certo? Outro ponto também Dos artrópodes Que o pessoal às vezes esquece A gente tem a nossa Quitina Né? Isso são artrópodes É aquela casquinha gostosa Quando a gente pisa no inseto Que faz e chega Crec Não tem isso aí? Aquilo é a quitina pessoal Exatamente Aquele crec É você Quebrando o exoesqueleto Do artrópode Vocês sabem né pessoal Que os artrópodes Eles são O áudio da evolução Né? Eles foram os grandes Eles são os grandes animais Em volume Né? Em quantidade Eles são os maiores animais Interessante né? São os reis da zoologia E vamos lá Outro ponto também Que vocês tem que saber Que é o seguinte Geralmente a planta Ela não faz essa reserva Porque Ela espera que um ser humano Vai lá comer Outro animal Não Ela faz a reserva pra ela Tá? Então a reserva é longa Assim como nosso organismo Nosso fígado Ele tem essa capacidade De guardar Esse polisacarídeo né? Outro ponto legal Que é pra vocês entender É o seguinte Beleza? Esses sacarídeos Essas glicoses Elas também estão presentes Aonde? Geralmente na matriz Estrancelular E também compondo Lembrana de célula Tá? Então lembra que aquelas Lembranas tem os glicocálides Tem os receptores Tá? Abriendo um parêntese rápido Aqui em relação A lactose né pessoal Muita gente é intolerante Por quê? Falta da enzima Que quebraria Essa lactose Que seria o que? A lactase Tá? A gente já vai estar falando Sobre as enzimas Mas eu quero que vocês lembrem isso Coloquem na cabeça Tá? Então aqui pessoal A demonstração dos polisacarídeos Que vocês entenderem Tá? Esses polisacarídeos Eles podem ser Homo ou héteros né? E pela definição Fica fácil entender Ou a cadeia Ela é toda homogênea Ou a cadeia Pode ser heterogênea também Como eu falei pra vocês Esses açúcares Eles são compostos Por carbono e hidrogênio oxigênio Ou seja Eles formam cadeias longas mesmo Então elas tem uma alta chance De serem variáveis né? Obviamente né? Vai variar com certeza Tá? Outro ponto também Que é interessante É o seguinte ó A celulose Tá? A celulose Ela é extraída da parede De celulados vegetais Tá? Galera do celulose Muito na indústria de papel Né? Tecido Bem interessante isso Tá? Muito comercializado Esse parâmetro Outro ponto também interessante É o seguinte Por que que a celulose Ela é tão utilizada? Tá? Justamente pelo tipo de interação Que ela acaba fazendo Tá? Então olha que interessante A gente vai ter essas cadeias Que são unidas Por essas ligações de hidrogênio Né? Só que são ligações de hidrogênio Intramoleculares Tá? Porém olha que coisa contraditória Ela tem uma atração Uma força Que é a nível de Ponte de hidrogênio Porém ela não é polar Que legal Não é solúvel em água Não é celulose pessoal Né? Tenta pegar uma folha A3 E diluir na água Não tem como Tá? A4 A3 Aí pega qualquer folha Não dá Beleza? E olha que interessante Em seres que são vertebrados Né? Em causa da gente também Né? Elas não vão ter essas enzimas Que quebram a celulose Tá? Então por exemplo A vaquinha Que tá lá no pasto A noz por exemplo Não vou nem falar Mas a vaquinha Que é o ruminante Como é que o ruminante faz Pra conseguir então Quebrar essa celulose Que ela tá ali consumindo Tá? Na folha Do... Da planta Na grama Né? Por meio de bactérias Né? Que são capazes de fazer isso Então esses animais Que são ruminantes Esses animais que são vivos Eles vão ter bactérias Que fazem isso Tá? Inclusive pessoal Até por exemplo Cupim também tem Então a gente vai ter Associações de micro-organismos Pra conseguir quebrar Essa celulose E a gente conseguir Posteriormente fazer A digestão dessa Quantidade enorme Que ela Amazena de limão Sacalífero Tá? Endercei Aqui ó Como eu tava falando pra vocês A questão do exoesqueleto Né? Tá aqui Que interessante Ó Ele O... A coincidência é o seguinte Lembra que eu tô Que a gente tem os homopolímeros E os heteropolímeros Né? No caso da parede de Quintina ela é um homopolímero Tá? Geralmente ela tem Uma cor mais uniforme A composição molecular dela Também É um homopolímero de repetição Bem tranquilo Não varia muito não Tá bom? Tava falando também pra vocês A questão do amido Né? E aí o amido pessoal Justamente ele serve pra quê? Tá? Ele vai armazenar Aquela energia pra planta É uma reserva energética Pra planta Porque lembra pessoal A planta também Tem metabolismo de oxigênio Tá? Metabolismo aeróbico A planta também tem oxigênio Ou seja Ela vai queimar Queimar Oxidar esse oxigênio Utilizar ele pra ser Consumido de amicó Tá bom? Tomar um amico E aí a versão desse amido Nos animais É o quê pessoal? O glicogênio né? Lá nos nossos fígados Né? E aí pessoal É o seguinte Lembra que A gente vai ter essas reservas Não só no fígado Mas a gente também tem Reserva energética em proteína E reserva energética em índio Tá? Tanto que em momentos Que a gente tá em jejum Que esse glicogênio Já foi pro pau Atentos A glicose correndo no sangue Também já foi embora O nosso corpo Ele começa a consumir o quê? A proteína dos músculos E os lipídios Do necessidade de pôr Ai ai Beleza pessoal? E aí outro ponto Também muito importante É o seguinte Tá? A gente também tem Ainda nas composições Relacionadas a esses carboidratos A... Os polissacaríseos Que não são ramificados Tá? E aí por exemplo A gente vai ter ali A glicosamina Né? Que é Uma composição química Por exemplo A gente vai ter os glicominiumlicanos Tá? E aí lembrar que o seguinte São resíduos Né? Lá do ácido hialurônico Beleza? E aí já vou falar pra vocês O que é o ácido hialurônico Tá? O ácido hialurônico É nada mais nada menos Pessoal Que o ácido HCL Tá? E aí assim É um ácido produzido Naturalmente pelo nosso corpo Beleza? E ele também tem Uma origem ali Também Glicinicídica Tá? Glicose também pessoal Ela pode ser usada pra quê? Quem é que lembra? É... Existe um exame Né? Pra rastreio de câncer Que é o PET scan Tá? O isótopo Que é utilizado Por exemplo Nesse PET scan Ele também é um isótopo De glicose Beleza? E aí o princípio dele É basicamente o seguinte Né? Por que que se utiliza Glicose ligado a esse Esse radioisótopo? Tá? Justamente porque as células Elas vão consumir De uma forma a glicose Lembra que eu falei Pra vocês lá No início da aula Que os monossacridos Que você absorve Né? A frutose A galactose Elas são convertidas Em glicose E um glicose no tígado Antes de você conseguir Jogar pra célula Tá? Abrindo outros parênteses Né? Também dando spoiler Do próximo slide Como é que isso vai Para dentro da célula? Por meio da insulina Não se esqueçam disso Beleza? E aí eu lembro Pra vocês também Que a gente vai ter Algumas estruturas de membrana Que vão estar relacionadas Também a esses carboidratos São as famosas Os glicoconjugados Ou seja Moléculas de glicídios Que são conjugadas Com outras Outras moléculas Como por exemplo Os proteoglicanos Né? Proteo Lembra o que galera? Pô? Proteína, não é não? Então a proteína É mais um Carboidrato A gente pode chamar De proteoglicano Tá? Como eu falei pra vocês Geralmente são estruturas De membrana plasmática Tá bom? Essas moléculas Pessoal Interessante porque Elas vão servir Pra fazer ligações Ou ligação Ou não Com o meio externo Justamente pra conseguir Fazer aquela comunicação Do meio extra Pro meio intracelular Tá? Ela vai ter uma alta Solvatação Isso é muito importante saber Além disso Pessoal Elas são envolvidas Também na sinalização A única coisa que vocês Vem Isso é uma comunicação Que elas vão fazer Tá? Então a gente vai ter Uma célula que se comunica Com a única coisa Desses proteoglicanos Tá? São estruturas de membrana plasmática Então assim As nossas células Elas não pensam em um todo Elas entendem O que? Reações químicas Elas entendem Você tem um receptor Ou você tem um receptor Tá? Por exemplo Eu lembro que eu falei Agora da glicose A glicose Ela vai entrar Na célula Por meio da insulina Não é Não é só A hormona insulina Que vai estar relacionada Vai estar relacionada Também a uma proteína Uma proteína Do LUT4 Ou LUT3 LUT1 Dependendo de qual Hormona a gente está falando Ela também vai estar auxiliando Para fazer esse acesso Da glicose Para o meio intracelular Beleza? Outro ponto também Pessoal Que é muito importante Isso eu penso em bactérias Que as bactérias Elas além de ter A membrana plasmática comum Como qualquer outra célula Ela também tem uma parede Pessoal Celular E essa parede celular Também é feita de carboidratos Né? E aí geralmente pessoal Quando a gente tem uma parede Mais espessa Que envolve A membrana plasmática Que a gente chama de grão positivo Já uma parede mais fina Porém Em maiores quantidades Tá? Acaba se chamando de grão negativo Beleza? E aí pessoal O interessante também É legal que é o seguinte Né? Essas descobertas Elas foram meio que ao caso Né? Por exemplo Tem a famosa penicilina Né? Essa penicilina Por exemplo Ela vai inibir De forma irreversível A célula da parede celular Das bactérias Por isso que foi um dos primeiros antibióticos Tá? A penicilina Ela veio de um fundo Penicilina Né? E esse fundo Ele produz uma substância Que ela vai o que? Impedir a célula dessa parede Que é justamente o que? Uma polimerização Desses carboidratos Tá? Outro ponto também Que é muito importante Pessoal Que A gente também tem aqueles Que são os oligosacarídeos Tá? Que são meio que intermediários Nesse processo Tá? E aí Falando um pouquinho mais Desses oligosacarídeos A gente vai lembrar do seguinte Tá? A gente vai ter por exemplo É Vou mostrar pra vocês aqui A elastase Por exemplo Eu usava isso aqui Né? Não tem mais Outro ponto também Importante Não tem o famoso Sistema B.O. Pessoal Sistema B.O. Lembra Que são estruturas De receptores De membrana Tá? Então se uma pessoa É sangue de coar Ela tem a proteína De membrana A Se ela é tipo B.O. Ela tem a proteína B Se ela é a B.O. Ela tem as duas Entendeu? Se ela é O. Ela não tem nenhuma Interessante saber isso aí Ele também tem o fator RH Ele é positivo Ele é negativo RH negativo Ele não tem receptor E o positivo tem Tá? Beleza pessoal? Outro ponto também Né? Lembra que a gente tava Falando na aula passada Sobre esse processo Esse aqui é um processo De AP10 Né pessoal? Vocês lembram de si? Que a célula Por exemplo Aqui a gente tem um monócito Monócito Ele entra Ele se chama monócito No sangue Só que quando ele entra No tecido Ele é chamado de quê? De macrófago Vocês lembram disso? Então o processo Ele vem aqui Ele vai passar Ele rola Ele ancora E ele atravessa Tá? Lembra que ele vai se ligar Pessoal Quando ele vai Antes dele Ele começa a rolar E depois ele se prende Né? Ele começa a se prender Por causa da selectina Tá? Essa selectina Vai ancorando ele Pra ele rodar Até ele conseguir Ficar parado E a gente ter Essa absorção Acontecendo Ou seja Isso de AP10 Acontecendo Tá? Outro ponto também Pessoal Que vocês tem que Lembrar É o seguinte Tá? Esses compostos Geralmente Eles não Eles têm ligações Então vocês tem que Lembrar o seguinte Como tem muita molécula As interações Que eles fazem É importante Entender Por quê? Se eu tenho interações Que são feitas Por partes Que são apolares Da molécula Essa interação é fraca Se eu tenho Então a interação Com essas partes Mais polarizadas Da molécula A gente tem Uma interação Melhor Entre elas Beleza? Até aqui Alguma dúvida Galerinha? Pessoal Vamos lá O glicogênio Ele é estocado Só no fígado Tá? Porém O nosso organismo Ele pode Retirar energia De outros lugares Como por exemplo Primeiro ponto Que a gente vai utilizar Energia É da onde? Primeiro lugar Que a gente usa energia O músculo também Primeiro lugar Que a gente usa energia É no? O que é que sabe A gente usa tudo aí? No sangue Então é a glicose Que já tá Lembra que Quando a gente Se alimenta Pessoal Que interessante isso Quando vocês Se alimentam A gente vai ter Um up Na glicose Geralmente Esse up Que a gente vai ter Na glicose Ele vai acontecer Em um momento No qual Vai passar Uns meia hora 40 minutos Que seria O pós Pondremia Alimentação Então tipo assim Alimentou Passou uns Meia hora 40 minutos A gente começa a dissolver Essa glicose Ela vai direto Para o sangue Então ela vai se transportar No sangue Identificando que esse alimento Passou por lá A gente vai ter o que? O pâncreas E o fígado Produzindo Todos aqueles hormônios Enquanto o bolo alimentar Vai passando Um desses hormônios Que o pâncreas Que o pâncreas Produz Lá na célula Os médicos Vai ser o que? A insulina Então a insulina Ela vai fazer Com que aconteça Aquele processo Essa glicose Para as células E para os tecidos De forma geral Aí numa dessa A gente vai utilizar Em parte A outra parte Vai acabar Indo para o fígado Então a gente Utiliza uma parte Dessa glicose sanguínea Que seria como se fosse A hemoglobina Glicada Como se fosse Que a gente faz Faz muito para medir Diabético Atado Hemoglobina Glicada Por dedinho Quem nunca viu isso aí? Não é verdade? Então assim Fez o teste no sangue O problema do diabético Por exemplo Seria o que? Essa glicose Ela não consegue Ir do sangue Para o tecido Ou seja É o problema da insulina Ou por deficiência Que seria Diabetes tipo 1 Ou por uma resistência Relacionada Mais a hábitos de vida Que seria Diabetes médico tipo 2 A gente também Tem alguns medicamentos Antes mesmo De começar A ter essa necessidade De usar a insulina Por exemplo Mas depende Obviamente Tem que ser Diabetes tipo 2 Já vi pessoal Inclusive Isso é bacana Eu já vi Paciente nosso Evoluir bem E conseguir Parar de usar a insulina Voltar a usar o remédio Depois cortar o remédio Acontece Mas obviamente Depende muito Do paciente Entendeu? Geralmente Ele tem que fazer Uma cirurgia Dependendo Para reduzir um pouco Da massa E aí Resumindo pessoal Quem leva o sangue Para o tecido É o glicogênio Não Quem leva para o sangue Do tecido É o que pessoal? Insulina O glicogênio Ele vai ser o que? Uma reserva energética Desses carboidratos Ou seja Depois que você começou A juntar a glicose No fígado Ela vai começar A se juntar E vai formar o que? O glicogênio Entendeu? Aí o glicogênio É uma macromolécula Que fica no fígado Se eu quero quebrar Essa molécula E jogar no sangue Quem faz Esse é o glicogênio Diabetes médio Tipo 1 Tá? Ele vai fazer o que? Ele não tem insulina É ausência Tá? DM1 É ausência De insulina Tá? Diabetes médio Tipo 2 Já é Hábitos alimentares Entendeu? Então Você vai ter Uma resistência Beleza? E aí lembra pessoal Tem diabetes gestacional Tem vários tipos Tem diabetes Induzido por medicamentos Esse ó Lembrar Insulina Tira do sangue E coloca no tecido Ou seja Na célula Tá? Glucagon Faz o contrário Lembra que eu falei Pra vocês Eu falei pra vocês Desse dias pessoal Da questão do equilíbrio Né? Enfim Vamos lá Então a questão Pergunta pra gente O seguinte A digestão Desses glicídios Desses carboidratos Me cia-se na boca Então vamos lá Agora pessoal Vamos entender Como esses carboidratos Vão ser digeridos Não só esses carboidratos Como também Os lipídios Beleza? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Aqui o seguinte Vamos lá Então pessoal Dois pontos Que vocês têm Que ter em mente É o seguinte Tá? Dentro do nosso Sistema de gestora A gente vai ter Basicamente Órgãos que são Órgãos que são Relacionados ao caminho Que esse alimento Percorre E órgãos que são Relacionados a produzir Substâncias que auxiliam Nessa digestão Beleza? Então vamos lá A gente vai ter então Dentro do sistema de gestora O trato gastrointestinal E os órgãos digestivos Que são acessórios Beleza? Que são geralmente glândulas Então o trato gastrointestinal É o caminho que ele faz Então pra vocês Então Começar a mão de pessoal Alimentação na boca Da boca vai pro paríge Vai pro esôpido Tá? Depois vai pro estômago Do estômago vai pro intestino delgado O intestino delgado vai pro intestino grosso Depois vai pro colo E pro reto Tá? Então assim Já os acessórios São aqueles que produzir Enzimas São aqueles que produzir hormônios Beleza? Então a gente vai ter aqui Por exemplo Ou às vezes Vão auxiliar também No movimento Né? Ou no controle desse movimento E também na quebra dele Então por exemplo Dente Dente é um tipo De acessório A língua tem um tipo De acessório É um músculo que auxilia No movimento de demutição Tá? A gente tem que meter as glândulas Glândulas salivares Tem o fígado Que é a maior glândula Que a gente tem Temos a vesícula biliar Que faz parte Do fígado Temos o pâncreas Temos o pâncreas Pessoal O pâncreas é um glândula mista Não se esqueçam Tanto o pâncreas Com o fígado Tá? O que são glândulas mistas? São aquelas que produzem Tanto substâncias endócrinas Quanto as ócrinas Tá? Lembra pra vocês Que o pâncreas ele produz Do cagô, insulina Sumatrofina Tá? A gente também vai ter Essa função dela digestiva Então vai produzir Bicarbonato Vai produzir Enzimas digestórias Lipases pancreáticas Proteazes também Então enfim Toda a digestão Dos três tipos de carboidratos Os tipos de carboidratos Os lipídios As proteínas Elas vão ser digeridas Lá na relação No pâncreas também Tá? Então pessoal O caminho Como foi pra vocês Tudo começa aqui pela boca Até chegar no reto E no ânus Tá certo? Então a boca Ela vai ter mais ou menos Essa ação De primeiramente Triturar junto com os dentes Tá certo? E aí As glândulas salivares Junto com as enzimas Que são liberadas com ela Vão ajudar também Nessa questão De começar a digestão Dos carboidratos na boca Tá? Então isso é correto Digestão do carboidrato Pessoal Começa na boca E termina no intestino delgado Digestão da proteína Começa no estômago E termina no intestino delgado E digestão dos lipídios Em parte Dependendo de qual alimento Você consumiu Começa no estômago Mas em grande parte Acontece mais no intestino Porque é lá onde vai ter a liberação Da bilha A bilha é uma substância Que vai ajudar A emulsificar Ou seja Preparar O lipídio Para ser degradado Além disso Pessoal Legal vocês saberem Isso aqui é um delenho Do abdômen aberto E aqui Que interessante Essas amarelinhas Aqui Esses amarelinhas Pessoal Para vocês Virem futuramente Lembrar disso Isso aqui tudo Encrustadas Encrustadas aqui O caminhão O caminhão Que esse alimento Vai ter correndo Tá certo Lembrar que basicamente É o seguinte A gente tem por exemplo A túnica mucosa Que é a membrana mais interna Do tratamento intestinal Tem a submucosa Tem a muscular A serosa E o aumento maior Isso aqui pessoal Vocês vão estar usando Na faculdade depois Só para vocês saberem Mais ou menos Como é que Vai ter essas camadas E tal Aqui ó O aumento maior Sem estar cortado Aqui É uma capinha Que segura Todo o intestino Ele começa A parte de baixo Do estômago E vai até mais ou menos Aqui a linha da pele Aqui é como se Se o seu aumento Tivesse aberto Para vocês Ali por baixo Beleza É Exatamente No diabético tipo 1 Ele obrigatoriamente Ele precisa utilizar Insulina No tipo 2 Ele tem alguns medicamentos Que vão aumentar A produção Porque a pessoa ainda produz Só que é pouco Então a gente pode Por exemplo Aumentar os canais Existem vários tipos De medicamentos Pode aumentar os canais De absorção Para tentar Diminuir essa resistência Insulina Mas aí geralmente O diabético tipo 2 Ele consegue ter Um bom recidivo Se ele fizer Uma mudança De hábito de vida É interessante isso Praticar exercício Se alimentar melhor Pois é galera Tá com calor Sabadão Também cansadão Mas vamos aí Vamos que vamos Cadê a animação Vamos participar Professor Pode falar Boa O peritone Ele é um tecido Né Isso Ele O peritone É as túnicas É isso ou não Não A túnica Já é uma parte Estológica A parte de dentro Ah beleza A túnica muscular Que é mais externa Tá A túnica muscular Que é mais externa A túnica muscular Mucosa Submucosa Mucosa Mucosa Vocês vão lembrar Já ouviu falar Que o nosso intestino Nosso pulmão Ele é É feito de mucosa Já ouviu falar disso aí Ou não É uma mucosa Tanto que a gente consegue Por exemplo Ter aquele vonal A gente faz a absorção Na boca Por quê? Porque é mucosa A boca Então a mucosa É um local De fácil absorção Tá Nesse caso Aí você lembra A túnica mucosa É mais dentro Sacou? Aí mucosa Submucosa Tá embaixo dela Submucosa Aí depois disso Geralmente vem o músculo Aí o muscular Depois a serosa O epitérico segura tudo Tudo vai ser coberto Pessoal Por peritônio Peguem essa dica Então por exemplo O peritônio Que a gente encontra no abdômen A gente chama de aumento maior E aumento menor O aumento maior aqui Que vai pegar da parte de baixo Do estômago Até a linha da pélvica E o aumento menor Que ele pega Da curva maior do estômago Pígado mais ou menos ali E pega a parte de cima do intestino No coração A gente chama de pericárdio Que seria essa película Que protege o coração No pulmão A gente chama de pleura pulmonar Tá? Então entenda que são Proteções dos órgãos Todo órgão é protegido Por espécie de arterial Tá? E aí lembrar que a parte de dentro Da espécie de arterial A gente fala que é a parte visceral E a parte de fora A gente fala que é o quê? Parietal Tá bom? Beleza Vamos lá Entendeu, Lucas? A ideia de peritone? Então tipo Pericárdio Fleiro Pulmonar Sim, sim Valeu Outro ponto também, pessoal Então vamos começar A boca A gente vai ter essas regiões Aqui do palato duro E palato mole Se vocês forem Botar a língua de vocês No céu da boca Vocês vão sentir Que é uma parte mais dura mesmo E lá pra trás Aqui perto da úvula A gente vai ter o quê? A parte mais mole Tá certo? A gente chama de palato Questão dos dentes Também não vou nem explicar Vocês sabem também Que a gente vai ter Três glândulas Presentes aqui na boca Vou mostrar aqui pra vocês Parte de dente Que eu vou pular Beleza? Antes da gente falar Deixa eu mostrar as glândulas Pra vocês A pedida Que são as famosas O quê, pessoal? Temos a mandibular Sobringual E as parótidas Então tá aqui Lindo, pessoal A gente vai ter então Três focos De glândulas salivares Submandibular Sublingual A sublingual A gente consegue ver Aquela abertura Tem gente que consegue Fazer aquele jato d'água Alguém aí consegue Fazer aquele De propósito assim Tipo dar uma Estimular A produção de saliva Eu não consigo Dar a sublingual Enfim A gente também tem As parótidas A parótida fica mais ou menos Aqui na altura Como se fosse Da bochecha aqui Mais ou menos Na rima Do ângulo Da magíbula E essa parótida Ela vai ter o duplo Parotídico Que vai até a bochecha aqui E se vocês Foram observar Uma hora no espelho Depois A bochecha aqui, pessoal Ela tem tipo Um furinho De cada lado Que é onde libera Também saliva Na parede da bochecha Tá bom? Aqui ó Essa partezinha Como se fosse Liberar aqui A gente já viu Aqui ó Então a gente vai ter Aqui ó A parótida Tá vendo? Mais uma Aqui no ângulo Da mandíbula Perto da aurícula O ducto parotídico Tá vendo? Que vai liberar Bem aqui no meiozinho Da bochecha Como se fosse Aqui a sublingual E a submandibular Tá vendo aqui? E aí no caso aqui, pessoal Seria a nossa papila Parotídia Tá? Se vocês conseguirem achar Depois no espelho Vocês me avisem Mas dá pra ver Um furinho Muito bonitinho Aqui ó A abertura Da sublingual Interessante Cadê a galera aí Que consegue fazer isso A galera dá conta, né? É genético isso aí Exatamente É genético É que nem aquele rolê De conseguir dobrar a língua Tem gente que consegue Tem gente que não consegue Pois é E aí vamos lá Pra que que serve Então essa saliva Galera? Saliva Ela vai servir Então pra umedecer O alimento Obviamente Tá? Além disso Ele também vai limpar A capidade bucal Ajuda a limpar o dente Deixar Com saúde bucal De maneira Beleza? Vai ajudar também Na questão da percepção Do sabor do alimento Ajuda também Porque dentro da saliva A gente vai ter a enzima Que quebra amido Que abre lá a salivar Ou seja Ela também começa a fazer O processo de digestão Dentro da boca Né? Obviamente gestão Só de carboidratos E aí pessoal Obviamente Lembra que eu falei pra vocês Que a gente tem essa parótida Essa parótida Exatamente O pessoal falou da cachorra Essa parótida Pode fazer o que? Levar um quadro infeccioso E levar uma parotidite Essa parotidite Que é a inflamação da parótida Ela vai inchar E aquela íngua da cachumba Que é característica Beleza? Então lembrar pessoal Que cachumba A doença é transmitida Por vírus Tá certo? A forma de transmissão dela Também é pela saliva É bom saber disso Beleza? Assim como o Bela Assim como o Maricela Ok? Então olha que interessante E aí pessoal Depois que a gente tem aqui Também a língua Que é um músculo Que ajuda tanto No sentir o gosto dos alimentos E ela ajuda a deglutir Então a língua pessoal Entender que na A raiz dela aqui A gente vai ter Essa valécula Que é justamente A região onde a gente usa Para intubar também Colocar ali o oftalmoscópico E aí pessoal O laringoscópico Obviamente E aí pessoal A faringe É interessante você saber Essa diferença Existe a laringe e a faringe Mas eu quero que vocês entendam Que elas são uma coisa só Por quê? A gente vai ter Três estruturas básicas A gente vai ter A nasofaringe A orofaringe E a laringofaringe Ou seja Tudo é faringe É nasofaringe A orofaringe E laringofaringe Beleza? Entendo isso? Então Nasofaringe Vai ter essa região aqui Do nariz todinho Como se fosse aqui O início Dessa parte Da comunicação Tubo digestório Com tubo respiratório Os canais ofaringe A orofaringe Já é uma estrutura Que fica onde? No fundo da sua garganta Como se fosse ali Que é o que você consegue Ver se você abrir a boca E botar a luz Assim na sua garganta E você vai ver que tem um fundo Esse fundo é a orofaringe Que corresponde Como se fosse a altura Ali da parte da boca E por baixo A gente vai ter a laringofaringe Que a gente chama de laringe Entenderam? Que aí já é essa parte Mais voltada ali Para a divisão Entre o sistema respiratório E o digestório É justamente nessa região Logo um pouco abaixo Que a gente vai ter a nossa glote Beleza? E aí Essa região da glote Vai ter a epiglote Que vai estar ali por cima E ela vai fazer a divisão Para frente A gente vai ter a nossa traqueia Para trás Tem o esôfimo Lembrar que o esôfimo Ele consegue fazer Um movimento peristáltico Justamente para auxiliar Na descida desse elemento Então eu vou falar para vocês A gente vai ter a parte nasal Inclusive nessa parte nasal Pessoal A gente vai ter o ósseo Farise da tuba auditiva Então a comunicação Que a gente tem Do nosso ouvido Com a parte daqui Do nariz Com a boca Interessante isso Tanto que já viram Que havia um topo Aí a gente fica amascando De chiclete Ajuda Justamente para fazer Essa comunicação do ósseo Nesse buraco A gente consegue fazer Com que alivie a pressão O mesmo adianta Se você O mesmo efeito acontece Se vocês Tamparem o nariz E o ouvido E engolir Aí vocês vão sentir Esse incômodo dele Depois vocês fazem o teste A parte oral Que a gente chama De oroparíndia E a parte laríngea De forma geral É onde tem Essa parte Da glóte Beleza? E contar com Para vocês A gente vai ter Três tipos de tecidos Que é a mucosa Submucosa muscular E por cima serosa Isso aqui é bom Vocês saberem Pessoal Por que É um nirve É um nirve Às vezes eles gostam De apelarem com vocês Então lembrar Existe camada interna E camada externa A mais interna É a mucosa Depois é a submucosa Aqui é um desenho Mais histológico Para vocês entenderem Quando a gente Pense em serosa Pessoal É um tecido Mais lipídico Entendam que gordura Lipídico é branco Tanto que a parte Branca Do nosso sistema nervoso É o que? A parte que tem A mielina Que é a parte lipídica Então tá aqui Serosa muscular Submucosa E eu me serei No pessoal É o seguinte Tá vendo que a mucosa Não tem as dilosidades Tá vendo? Então as células da mucosa Elas tem essas dilosidades Para aumentar A superfície de contato E consequentemente A aumentar a absorção Tá? E aí pessoal O esôfago Ele tem partes Que ele vai percorrer Tá? Ele vai ter uma porção Mais cervical Que vai passar aqui Nessa parte do pescoço Uma porção mais toráxica E uma porção Mais abdominal Tá? Tanto pessoal Que DRG A doença do refúxio esofágico Ela vai justamente Dar uma pirose Que é uma queimação Que você sente mais ou menos Aqui no peito Mas é a causa esofágica Tá? Justamente porque o esôfago Ele passa aqui Nesse região tóxico O esôfago O esôfago Tá mais pra baixo Então porção cervical Porção toráxica E porção abdominal Beleza? E aí pessoal No final do esôfago Que a gente cai aonde? No estômago Lembra que a gente vai ter Essa comunicação O esôfago Que vai estar em tesouco Do estômago A gente chama de cárdia E o esôfago Entre o estômago E o intestino delgado A gente vai chamar de piloto O que aumenta E aí pessoal Basicamente o estômago Ele vai ter uma parte Do fundo Que fica em cima O corpo dele Curvatura maior Curvatura menor A gente vai ter também Essa parte aqui Que é o ântrion Tá? Ântrion pilórico E aí justamente A gente vai ter Que o esfínter Se chama piloto Beleza? Aqui em cima O esfínter Se chama cárdia Justamente porque O coração fica próximo Do estômago Beleza? Esse estômago também pessoal Ele é composto Por várias fregas gástricas Justamente pra gente Conseguir comer A quantidade de absorção E uma curiosidade É que o nosso estômago Tá rompando Essas fregas São essas fregas Se colabando E procurando alimento Interessante isso Né? E aí pessoal Também a gente vai ter As camadas aqui Representadas no estômago A gente vai ter Uma camada mais oblícola Uma camada mais circular Uma camada mais frutinal Beleza? Uma das doenças Que a gente tem pessoal É a hernia de ato Inclusive tem um colega Meu que ele Vai fazer cirurgia disso aí O que seria a hernia de ato Tá pessoal? O que divide O seu tórax Do seu abdômen Tá? É uma membrana Que a gente chama de diapragma Tá? Esse diapragma Ele só tem uma saída ali Beleza? Principalmente porque Pensa o esofilo Ele tem que descer Até o estômago Ele tem que passar o diapragma E não vai chegar no abdômen Certo? E aí a gente vai ter Essas hernia de ato Ou seja A gente vai ter A insuficiência na válvula Ela acaba Prova a sua nele pra cima Então acaba que Meio que essa alça Ela vai pro abdômen Isso dá refluxo Isso dá refluxo É um negócio horrível Né? A gente tem como fazer Com o cirurgia Beleza? A questão do peritônio Como tá falando pra vocês Pessoal O peritônio vai ter Essa parte mais Parietal E a parte mais visceral A parte parietal É aquela que tá relacionada A parede Ou seja A parte fora E o visceral Tá relacionado A parte que entra Em contato com o alvo Beleza? Como eu tava mostrando pra vocês A gente vai ter aqui O aumento menor E o aumento maior O aumento menor Ele vai ligar justamente Essa parte mais inferior Aqui do fígado Com essa curvatura Do estômago Tá certo? Já o aumento maior Ele vai ter Essa curvatura maior Do estômago pra baixo A teoria da pélvica Beleza? E aí pessoal Depois que a estômago A gente tem ali O candido do intestino delgado Tá? O intestino delgado A gente já entendeu As partes E o intestino delgado Ele divide em partes São três partes básicas Então o duodeno E o jejum no imílio O duodeno É a primeira porção Do intestino E também a menor Tá? Ela vai ser responsável Pelo quê? Primeiramente Que ela vai estar ali Fazendo aquele controle Porque o alimento Ele sabe Estômago Chega no intestino Só que ele chega Meio ácido Então é nessa região Do duodeno Que a gente vai Neutralizar esse alimento E vai ter As enzimas digestivas Atuando Tá? Nos demais partes Do intestino Geralmente a gente Vai estar absorvendo Mais esses alimentos Beleza? Então a parte do duodeno É a primeira parte E é uma das mais importantes Obviamente Tá? O jejum O jejum Já é maior Um pouquinho E o íleo Também Tá bom? Quando a gente Sai do intestino Delgado E vai pro colo A gente vai Dar de cara Aqui com o quê Pessoal? Nessa região Que encontra-se Inclusive A parte também Do apente Então essa aqui É a região Iliocecal Tá? Ou iliocecocólica Porque é onde a gente Vai ter a comunicação Do seco Com a parte do ilio Do intestino Delgado E a gente vai ter Então esse apente Tá? Indo pra cima Aqui dessa região Secal A gente vai ter O colo Ascendente Depois o colo Transverso O colo descendente O fit A gente vai ter O colo sigmoide O reto E o anjo Tá? O colo transverso Pessoal É interessante saber O seguinte Tá? Ele vai estar Ligado aqui Toda essa parte O mental Também Então ele é Um ótimo O suporte Ainda mais Pela posição Que ele tem Né? Na parte Também aqui Que a gente Vai estar Subindo Né? Lembrando que isso aqui É do lado Direito Essa parte Que sobe Ela vai estar Relacionada também Aqui ao fígado Que vai estar Aqui pertinho Então a gente Vai ter uma Levar Uma parte Para baixo Por causa Do fígado Também Tá? E aí pessoal Depois que a gente Sai do Do colo A gente chega No sigmoide Depois do reto No ano Tá? Isso aqui pessoal Que interessante Tem cirurgias Que prejudicam A alça Isso aqui Por exemplo O Bolsonaro Nem o que Ele tinha tomado Uma facada Então aí Ele vai ter Ele teve que fazer Uma ostomia Tá? O que seria Uma ostomia? Seria você Colocar para fora Uma alça Tá? Ou seja Uma colostomia Seria você pegar Um pedaço Do colo E colocar para fora Uma ilostomia Seria você pegar Um pedaço Do seu ilho Para o intestino Delgado E colocar para fora E aqui pessoal É a alça Para fora Tá vendo? Isso aqui é um corte Do intestino Geralmente Por que a gente faz isso? Tá? Olha que interessante Imagina que o paciente Ele tinha um câncer De colo Ou tomou uma facada Então a gente precisa Fazer o que? Remendar isso aqui Concorda comigo? E se for um câncer A gente vai ter que cortar E remendar Se for uma facada A gente vai ter que Costurar de qualquer forma E aí pessoal O que acontece? Como o intestino Ele mexe demais Porque passa alimento Gás E toda hora Como é que a gente Vai conseguir fazer Com que esse ponto Consiga segurar Sendo que toda hora Vai ficar mexendo Vai estar úmido Então é fácil Estourar É um tecido mucoso Ele é delicado Então o que a gente faz? A gente corta Joga a alça para fora E aqui dentro A gente vai tentando Meio que remendar Depois que esse remendo Dê certo Como vai passar alimento Por ali A gente volta para a alça E a pessoa consegue Voltar ao mesmo momento Tá? Então é bem tranquilo pessoal A gente faz uma pequena incisão Pega a alça Coloca para fora E aí costura a alça Aqui do lado de fora E coloca essa bolsa Que o pessoal chama De bolsa de costume Mas o nome da bolsa É caraia Tá? Que é a bolsa de caraia Então fica mais ou menos assim Geralmente o paciente Teve um câncer de pólo Ali Mentira Beleza? Aí você fala Colostomia A ostomia Coloca para fora Tá? Depois a gente chega Na parte aqui do reto Do canal anal Né pessoal? Lembra também Que a gente trouxe Sfintas anais também Beleza? E aí no caso pessoal Deficiência desse Sfintas anais Pode causar por exemplo Hemorróidos Seria um prolapso Dessa parte do reto Beleza? Outro ponto também Sobre o intestino É o seguinte A gente tem parte do intestino Que é lisa E parte do intestino Que é voluntária Outra parte é involuntária Então musculatura lisa Ela é o que? Involuntária Musculatura estriada Ela é o que? Involuntária Tá? Então lembrar disso E aí assim A parte que é lisa É toda a questão do caminho E a parte que é estriada É geralmente a parte Que é a mais voluntária Que é a parte dos Sfintas Tá bom? E aí pessoal Esse é o caminho Que ele vai seguir Depois do ânus Né? E aí pessoal As glândulas Agora Temos o fígado O fígado vai ser dividido Em quatro Logos principais Do jeito esquerdo O caudado Quadrado Eles vão estar Também presentes aqui Os ligamentos A gente vai ter O ligamento falciforme Que vai passar aqui No meio Do lobo de esquerda E pra cima aqui O ligamento redondo Tá? O ligamento coronariano Beleza? E aí o fígado pessoal Ele é um importante órgão Porque ele é um sistema Que vai estar passando Todo o nosso sangue Tá? Mas olha que interessante Tá vendo aqui Que tem a veia cava E a artéria óptica Passando pelo sistema Porta hepática aqui Então tudo que a gente Absorve na alimentação Lembra quando você espalha O que ele vai ser quebrado Depois absorvido Tudo que a gente Absorve na alimentação Ela vai acabar indo Pra corrente sanguínea Dessa região aqui E subindo pro sistema Porta hepática Tá? Que é justamente porque Nosso intestino Ele é cheio dos vasos Que são as veias Mesentéricas Tá? Então a absorção Das veias mesentéricas Vão confundir pro sistema Porta hepática E vão ter que passar pelo fígado Por isso que o fígado Ele vai ser metabolismo De passagem Pra alguns medicamentos Outros não Obviamente Pra drogas também Pro álcool Principalmente Ele também Armazena a glicose Reproduzida É bem interessante isso O pâncreas Sai É uma dula mais mista Beleza? Ele vai ter uma função digestiva Ele tem uma função endócrina Também Tá bom? No caso Isso aqui é importante Se saber Que é o seguinte A gente vai ter também Aqui Uma comunicação do pâncreas Com o fígado Tá? Então é bom saber Que tem o duplo colédico Que vem do fígado O duplo pancreático Que vem do pâncreas Obviamente E eles vão se juntar Com uma ampula Hepatopancreática Que seria uma região No qual Vai concluir Essas duas substâncias Pra colocar no intestino Tá bom? E aí pessoal Vamos lá Aprofundando um pouquinho Mais aqui É o seguinte Até aqui tudo bem? Deixa eu ver como é que vocês estão Vou tomar água aqui Tá, vamos lá Das reivindas Eu vou falar agora com vocês Que é o que você está perguntando Então as reivindas Necessárias Para quebrar a lactose E a frutose Ó, a frutose Ela não precisa ser quebrada Porque a frutose É monossacarídeo Tá? A gente precisa quebrar o que? Lactose Maltose E sacarola No caso A pessoa Ela vai ter Essa enzima lactase Tá? Presente no intestino E aí Se ela tiver ausência dela Eu não consigo quebrar Né? Essa molécula Beleza? E se eu não consigo quebrar A molécula fica grande E ela vai passar Pro intestino E vai me dar Uma diarreia asmótica Então a pessoa Passa mal mesmo Beleza? Câncer do intestino Também Em certos casos Isso Você vai fazer Uma Você tem que tirar Na verdade Se deu câncer Tem que tirar Entendeu? Não Aí vamos lá Vamos lá Não é a questão da quebra Aí seria uma intolerância Igual a gente tava falando Da intolerância à insulina Aí no caso Seu corpo Ele vai estar muito bem Em relação A molécula de frutose Entendeu? Então tipo assim Vai ser uma reação genética Que você vai ter ali Em relação àquela molécula É uma resistência a ela Entendeu? Sim Intolerante Ele chato Então vou falar agora Da saúde do intestino Para a gente Aprofundar mais Eu queria saber Se vocês estão vendo Essa parte básica O que causa apendicite Ficou organismo Isso é legal O que causa apendicite Pessoal Vai ser o que? O que entope o lume Do apendice Tá? Então pode ser Por um caso oficial Pode ser por um caso Informatória Beleza? Então qualquer coisa Que entupa ali O lume do apendice Porque o apendice Pessoal Ele é um algo Bem foide Assim, sabe? Então assim Inclusive Ele não é inútil não Pessoal O apendice serve Para algumas coisas Eu já vi pessoal Reemendar Alguns ligamentos Cirúrgicos No apendice E rola Às vezes nem precisava tirar Tirar o apendice E usar para ligar alguma coisa Mas ele é um órgão linfático Tá? Então ele é bom Para Para Um bom regulamento Do seu intestino Isso é importante Então se alguma coisa Entope E é muito fácil Acontecer Se alguma coisa Entope o lume Do apendice Porque ele constrói Um tubinho bem fino Assim, para baixo Que é um beco Constrói um beco Então se você fecha esse beco Ele cria uma cultura De bactérias de dentro Porque fica fechado E aí acaba se multiplicando E ele inflama Entendeu? Isso Vou começar justamente A falar agora Essas células CCK Pocinogênio Pode ir então Cris Cris Laurinha Giovana Tranquilo Sara Beleza Então pessoal Como eu estava falando Para vocês Esôfago Vai ter as crônicas Chegou no estômago Tá? E aí vamos lá A unir A unir pessoal Adora perguntar Células gástricas Tá? Então vamos lembrar Algumas aqui Lembra Tem a parte mucosa Submucosa muscular serosa Tá? Parte mucosa Pessoal Ela vai ser feita Por várias células Olha só São células epiteliais Ah, outra dica Tá? Glândulas Vem de tecido epitelial Esse tecido mucoso Que também é epitelial Porque ele é o primeiro tecido Ele é o que reveste Lembra disso? Os peritones também São epiteliais A pele Tá? Não se esqueçam disso Lá que produz glândulas Então é só Glândulas do vende de tecido epitelial Aqui está o epitélio cílindro Tá? Recobrindo toda a mucosa aqui E algumas dessas células aqui Já vou estar falando para vocês A função de cada uma São as células G Ah, está uma exemplificada Beleza Então aqui ó A gente vai ter toda a mucosa Célula G Célula principal Célula gástrica Então anota aí ó Eu vou mandar as slides depois Então aqui ó Passando primeiramente Pelo epitélio cílindro Tá? Lembra que ele é o mais externo E ele justamente É a parte de cima Que dá o nome mucosa Tá? Então ele vai secretar o que pessoal? Muco Tá? Então lembrar disso Essa mucosa É feita de epitélio cílindro Cílindro Que vai secretar muco Basicamente Tá? Junto com as células Também mais embaixo Aqui que são as células Da mucosa Do colo Tá? Então célula mucosa Ou células cílindro Simples aqui Da mucosa também Secreta é muco Beleza? Célula principal Do estômago Esse que eles perguntam bastante Célula principal Principal Produz Pepsinogênio Tá? Pepsinogênio É uma substância Responsável Pela quebra De proteínas Tá? Célula G Olha o nome G Né? Célula G Ela tá responsável Justamente Pela produção Do hormônio gastrina Tá? Então o que que Gastrina faz pessoal? Ela vai estimular A secreção Do suco gastro Então célula G Ela vai liberar a gastrina Que vai estimular A produção do suco gastro Por isso pessoal Que o nosso estômago Não fica produzindo Isso O suco gastro Toda hora É só quando você Tá se alimentando Então a gente vai ter Um estímulo peristáutico Um estímulo Fautivo também Que vai estimular A produção Dessa gastrina Que tá responsável Quem tá responsável Por essa produção É a célula G Tá certo? Outro ponto também Pessoal Que é bom você saber É as células parietais Então tem a célula principal Que faz Pepsinogênio E a célula parietal Que ela vai secretar O que? O ácido clorílico Tá? E no caso Esse ácido clorílico Que vai ativar O pepsinogênio também Em contrapartida Beleza? E aí também Tá relacionado ao que? Pessoal Não sei quem foi Que teve um precedido Acho que foi a Camila Que tava perguntando Sobre o fator intrínseco Tem esse fator intrínseco Que tá relacionado Justamente a Abstração de vitamina B12 Geralmente O paciente Que faz bariátrica Ele vai retirar A parte dessas células Aqui Então a pessoa Vai ter um estômago menor O estômago que tá dilatado A gente tira um pedaço Então a pessoa Fica com muita deficiência De vitamina Principalmente B12 E a gente tem que fazer Reposição Ontem mesmo Lá no plantão do PS Estava uma loucura Que a mulher lá Que ela tinha feito a bariátrica Que ela tinha que tomar E aqueles suplementos férricos E também de polivitamina E aí É muito caro Então tem que esperar A curva não atualizar E tá um fuzumba lá Quebrou tudo Mas deu certo Então entendam essa questão Da bariátrica Você vai tirar um pedaço Do tecido aqui E vai faltar Pra você conseguir fazer Também justamente A absorção de algumas vitaminas A digestão de alguns alimentos Porque essas células Estão ali presentes Na mucosa Desse tecido Beleza? E aí Como eu falei pra vocês Né pessoal Essas células Elas vão estar relacionadas A essa digestão Então lembra Uma vai estar produzindo O ácido clorídico Outra vai estimular Também a gastronomia Que produzou o gato Outra vai ter relação A formação de pepsinogênio Beleza? Outro ponto também Que eu falei pra vocês O que que vai estimular Então todos esses hormônios A estarem agindo Né? A gente vai ter estímulo visual Então a gente vai Aquele pratão de comida Bem gostoso Aí vem aquele cheirinho Né? Quando a mãe tá fazendo O almoço A avó Aí vai lá Pra aquele cheiro de alho Com Dourando Nossa Bom demais Cheiro de almoço Feijoada O negócio Aí vai estimulando o alfato Vai estimulando a visão Você vai dando fome E aí você começa a preparar O seu intestino Pra poder fazer Essas digestões Tá certo? Justamente pela produção De pepsinogênio Produção de ácido clorídico Vai produzir muco também Pra conseguir lubrificar Todo o canal Pra gente conseguir também Aproveitar ali Da digestão Tá certo? A gastrina também liberando Essa questão hormonal E aí pessoal A gente vai começar A regular tudo o pH Ali pra conseguir ser propício Às enzimas Proteases Conseguirem quebrar A proteína no estômago Tá? Ok? Lembrar também Que a gente vai ter Algumas outras enzimas Pessoal Tem a coagulase Não sei se vocês sabem Quando vocês consomem leite A gente primeiro coagula O leite E depois quebra ele Pra digerir Bem massa também Certo? Outro ponto também Que é muito importante Inclusive a galera Amam cobrar isso aí Tá? Quando você consome Por exemplo Um alimento cheio de carboidrato Né? E aí obviamente O carboidrato Como ele não é digerido No estômago Ele vai passar mais rápido No estômago E vai direto pro intestino Então ele começa a ser Quebrado na boca E passa do estômago Mais rápido E vai pro intestino Porque tem muita necessidade E agora o alimento que é proteico Que é alimento gorduroso Ele fica mais tempo no estômago Por motivo óbvio Porque o lípido Ele começa a ser degradado No estômago também Fica na parte Já a proteína óbvio Com certeza É uma boa parte Pra ser ingerido no estômago Então a gente vai demorar Mais tempo lá dentro Porque as enzimas Propicias a isso O pH é propício a isso Tá certo? E aí o que acontece? A gente começa a quebrar Essa gordura Do quimo E a gente começa a liberar o que? Colest Que é a famosa CCK Que é a Coli Olha o nome Olha que legal Colicistoquinina Ou seja Tem a ver com ciste Ciste Lembra o que pessoal? Nada? Por exemplo Ontem a gente fez Uma Uma Colistectomia O que seria Que é isso? Tomia é tirar Colicisto Colicisto Ou seja Tem a ver com a vesícula Beleza pessoal? Não esquece isso não Então a gente vai produzir o que? Imagina Você come uma feijoada Cheio de proteína Cheio de gordura Cheio de lipídio Eu preciso estimular Meu pígado A produzir o que? Vílio Pra poder multiplicar Se eu não me quebrar Quem faz essa ação? Cole Olha o nome Colecistoquinina Beleza? Está relacionado com a vesícula Beleza? Outro ponto Também importante pessoal Quando o alimento Ele começa a passar Pelo intestino de hogar Ele vai liberar A secretina E a secretina Ela faz o que pessoal? Ela vai ser liberada Pelo pâncreas Obviamente Já passou Do estômago Do estômago E está no intestino Então Colecistoquinina Lembra dela Secretina Quem vai fazer Essa produção? O pâncreas Então obviamente Ele chega no intestino E começa a liberar Secretina Ou seja É pra sinalizar Que O alimento Ele já saiu do estômago E está no intestino E pro estômago Parar de produzir ácido Ácido gástrico Pra não degradar A parede do estômago Entenderam essa? Olha que inteligência O alimento Pessoal Ele vem descendo Aí a célula G Começa a produzir o que? Gastrina Pra produzir o que? Suco gástrico Célula parietal Vai produzir pepsinogênio Vocês entenderam? É o Célula principal Perdão Célula parietal Vai produzir o que? Ácido clorido E aí Quando esse alimento Ele chega No intestino do gado A gente começa A liberar a secretina Que vai inibir A ação da gastrina Que vai parar De produzir O suco gástrico Se também a unir Ele adora cobrar Pessoal Tá? Prestar atenção nisso aí Então se secar A secretina Tem que saber Qual que é a ação De cada um Também tem que saber O que cada célula Do estômago faz Qual que é a ação Dessa Tá bom? E como falei pra vocês Pessoal O fígado Ele vai estar relacionado A produção da bile Que é um emulsificante Ou seja Ele prepara Ele é um detergente Ele prepara A gordura Pra ser quebrada Ou seja Ela quebra a tensão Especial Seu gordura Pra ser quebrada Tá? Então como falei pra vocês O pânfres Então ele vai ter essa ação De secretar várias coisas Ali no intestino Tá certo? Tanto enzimas Quanto também Bicarbonato Que justamente Usa Utilizado pra controlar PH E é um ponto interessante Pra que serve Bicarbonato Que tem no pânfres? O alimento Que vem do estômago Chega no intestino Ele vai ter que ir Naturalizado Porque esse fígado Ele tá cheio de ácido E o intestino As enzimas do intestino Consumam muito básico E a gente precisa Naturalizar Ele Tá bom? Esse suco pancreático Então ele é rico Nisso aí Ele vai ter um pH Mais alcalino Tá? Além disso Ele vai ter as enzimas Amilase Que quebra o amido A tripicina A quimiotripicina Então ele vai quebrar tudo Pessoal Quebra o líquido Proteína e o carboidrato No intestino Justamente porque o pâncreas Ele tem essas enzimas todas Tá? Proteína no estômago E amido Na boca Tá? Todos no intestino Beleza? Outro ponto também Que é muito importante Saber é o seguinte Pessoal Além do fígado Produzir essa bilha Ela vai armazenar ela Onde? Na vesícula bilhar Colecistola Lembra disso Tá? E aí Pessoal É o seguinte A gente tem por exemplo A CCQ Que tá relacionada A produção dessa bilha Lembra que você Então ele vai identificar Que o alimento Tá muito gorduroso Lembra? O carboidrato Passa rápido Agora lipídio Proteína Vai ficar mais tempo lá Então ele identificou Que é muito gorduroso Vou precisar liberar ela Pra conseguir fazer A produção de bilha Se não conseguir quebrar Eu vou passar mal Professor E quem não tem a vesícula Como é que faz? A pessoa não tem vesícula Mas ela tem o que? A produção de bilha ainda Então a gente Tem a produção Só que a gente não consegue Armazenar Ou seja Eu não consigo controlar A quantidade Que eu vou liberar de bilha E isso é um problema Porque eu não posso Consumir muita A energia de controle Porque não vai dar tempo De eu produzir Bídeo suficiente Pra poder degradar A pessoa vai ter uma Estéateose Vai ter uma Diarreiazinha Que serve Tá bom? E aí voltando Pessoal Entendam isso A gente tem a parte Da digestão Que acontece De forma mecânica Tá? E parte da digestão Que vai acontecer De forma química Por meio das enzimas Tá? Depois que todos Esses dois se encontram E a gente consegue Fazer com que essa moleque Fique pequena A gente tem a absorção dela Tá? Então olha só Que interessante A mucosa aqui E a absorção acontecendo Depois que a absorção Acontece Tá? Seja por uma difusão Facilitada Seja por uma difusão comum Tá? A gente vai jogar isso Pra corrente sanguínea Da corrente sanguínea Ele vai pro sistema Pacto hepático E acaba parando No fígado Tá certo? Interessante isso Por isso que o fígado Pessoal Usa os órgãos mais Nutritivos que existem Tá certo? Beleza? Intestino grosso Pra gente terminar aqui Pessoal Ele vai estar Ele é uma zona Que absorve mais o que? Água e íons Né? Além de algumas vitaminas Também Então água e íons Vitamina A gente fica ali Pro finalzinho Pro intestino grosso Beleza? Outro ponto também Pessoal Que esse intestino Ele é um meio De cultura de bactérias Tá? Não esquecer disso aí Beleza? Outro ponto também Pessoal É o seguinte Também né? Essas bactérias Dependendo de onde Elas podem estar Elas fazem mal Na automação do íon Elas são ótimas Pra gente Pra público Porém Se essas bactérias Estão no lugar Aonde não é intestino Isso pode dar problema Tá? Uma coisa que é muito Frequente mesmo Algumas bactérias Por exemplo Em caso De algumas mulheres Saem bactérias Do ânus E acabar Indo pra região Da vagina E isso acaba Causando várias Tipos de vaginose Interessante isso aí Também Tá? Isso também acontece Nos homens Tá pessoal? Mas aí acontece Que Essas infecções Às vezes Tipo Se essa bactéria Que tá no intestino Ela tá no pulmão Se essa bactéria Que tá pra tá no intestino Tá em outro local Vai causar infecção Da nada Pra você Tá bom? E aí vamos lá Pessoal Pra questão Agora tá mais fácil Que é tudo Pra responder isso aqui Né? Então a digestão Dos glicídeos Inicia-se na boca Com a ação da milase Salivar sobre os amidos E completa-se no estômago Com a ação da milase Plano criático E aí vamos lá Pessoal Nessas 28 O que vocês acham? Deixa eu ver aqui A secretina Exatamente Então a secretina Ela vai identificar Que o alimento Chegou no intestino E vai fazer com que ela Iniba a produção Do suco gástrico Que no caso da gastrina Ela faz o contrário A gastrina aumenta a produção Alimentação Alimentação A casa do lucro Alimentação Alimentação Exatamente Tá Exatamente Tá que falou Paralela legal Exatamente Tudo é hábito Eu vou contar uma história Para vocês Rapidinho Já falo pouco Eu sou uma pessoa Pessoal Que assim Não sei vocês Mas eu não consumo Sal nem açúcar Já tenho tipo anos E eu não consigo Tipo Para mim é muito difícil Então Eu desenvolvi um hábito Alimentar De comer arroz integral Consumir as coisas Sem sal Sem açúcar E aí para mim Isso é uma coisa Que não consigo mais mudar Então tipo Às vezes vou comer Algum outro alimento Assim e chego até Passar mal Porque a gente cria Realmente uma sensibilidade Em contrapartida A gente também tem Uma educação alimentar Que é muito De festa budiana Que é aquele exagero Do açúcar E o exagero do sal Isso faz com que O paladar das pessoas Comecem a ficar Desensibilizados Então a pessoa Só sente Cada vez mais Ela precisa de mais sal Cada vez mais Ela precisa de mais açúcar O problema disso aí Que é desenvolver Doenças Hipertensivas Desenvolver também Tipos de diabetes Tipos de epidemias Tá certo Enquanto a gente é novo Tudo bem Esse consumo O metabolismo Não está acelerado Pra caramba O problema é que Uma hora a idade Chega pra todo mundo E isso é bom Até pra saúde Do seu intestino Pessoal Esses alimentos aí Que são muito industrializados Tem muito açúcar Muito sal Muito sódio Eles são o que? Pro-inflamatórios Tá? Então eles podem Fazer Essa alimentação Ela pode desenvolver Depois você Futuramente Uma gastrite Uma diverticulite Né? A questão também Pessoal Não só pensar em macros Lembrar de vitaminas Lembrar de fibras Tá? Principalmente meninas Vocês Vocês absorvem muito líquido Vocês devem saber disso Né? Então mulher absorve Muito mais líquido No intestino Do que o homem Então é bem mais comum Mulher ir menos vezes A fazenda do 2 Justamente por isso Outro ponto também É porque fica mais seco Né? Quando tomar mais água Tá? E também pensar Essa parte Dos lábios de vida Ingerir fibra Beleza? Não ficar consumindo Claro que assim Né pessoal Não é ser o chato Toda vez Do alimento Enquanto também Eu pulo fora um pouco Mas são problemas Formatórios Vocês tem que Tomar cuidado aí Tá? Então ali tá fácil Né pessoal Vamos lá 28 Essa digestão Começa na boca De glicídio? Sim Mas ela termina No estômago Não né pessoal É no intestino Delgado Tá certo? Então aqui vai estar Falso Todo mundo consegue Identificar né? Agora na B Ó Ó Colecistocinina Uquinina É produzido no intestino Delgado E age no pâncreas Estimulando a liberação Do bicarbonato Vamos lá Primeiro ponto Ela vai agir Tá vamos lá Terminar aqui Age no pâncreas Na vesícula biliar Estimulando a liberação Da bile pela vesícula E a liberação De enzimas pancreáticas E aí pessoal O que vocês acham? Falso né Júlio? Fala aí Por que que tá falso? Galera Olha só Vesícula biliar Que libera O que faz Essa produção E liberação Do Produção é feita Pelo fígado Certo? Lembra disso? Então é só Outro ponto também Secretina Ela tá relacionada Ao que? Ao pâncreas Liberar o que? Ou melhor Cessar A produção De gastrina A secretina Não tá relacionada A produção De bile Tá bom? Aqui ele trocou Não sei se vocês perceberam isso Secretina Tá mais relacionada A bicarbonato E a estimulação Também Da Inibir a gastrina E a colisistocinina Ela vai estar relacionada Ao que? Produção De bile Então ele trocou As definições Então é muito característico Pessoal O nível de fazer isso Tá? Eles colocam às vezes Uma frase bem bonitinha Toda certa Só que ele troca Quem faz Por isso que é importante Você saber Exatamente isso aqui Depois vocês vão Reislar nesse slide Que eu vou mandar pra vocês Pra vocês identificarem Quando O que a célula faz O que a célula principal faz O que a célula G faz Qual que é a ação Da secretina Qual que é a ação Da CCQ Ou CCK Tá bom? Não esquecer disso aí Então aqui a B está falsa Que bom Nascer O pâncreas Sintetiza E secreta Enzimas Poliolíticas Na forma Inativa O tripsinogênio Por exemplo É ativado Pela enzima Enteroquinase E se torna Pipsina A enteroquinase É secretada Pela mucosa intestinal Então vamos lá pessoal Eu não falei dela Mas vamos falar agora Aqui está certinho Lembra que eu citei Com vocês ali A questão Olha lá Existe Eles adoram trocar os nomes Já perceberam isso Isso é legal Fico feliz Que eu sei Que vocês estão fazendo a prova Top Então aqui pessoal Só vocês lembrarem Tripsinogênio Ele vai ser transformado Em tripicina Quem faz essa ação Do tripicinogênio Virar tripicina Vai ser o que? A enteroquinase Então lembrar disso aí Isso aqui vai servir Para o que? Para a liberação Das enzimas Olha que interessante O pâncreas Pessoal Ele não pode Guardar essas enzimas De forma ativa Neles Sabe por que? Alguém já teve Algum parente Que teve pancreatite? Ou não? Já ouviu falar Pelo menos dessa doença Pancreatite? Pelo nome Vocês devem saber Que é uma infecção Do pâncreas Informação do pâncreas Mas basicamente O que acontece Amilase Vocês vão gostar dessa Amilase Tem aonde pessoal? Na boca E no pâncreas Isso E a lipase Tem aonde? Pode chutar Pâncreas Exatamente Então por exemplo Você tem um paciente Que você está suspeitando Que ele está com Pancreatite Então vai ser um paciente Que ele vai chegar Com a doarquilística De abdômen agudo Para você Ele vai ter uma dor Que vai se radiar Em faixa Para as costas Ele vai estar vomitando Então você vai pedir Um exame de sangue Para ele E aí você vai pedir o que? As enzimas hepáticas Que é o que? Amilase e lipase Porém pessoal A amilase Ela não é tão sensível Porque existe amido Na boca E existe amido No pâncreas Então às vezes A pessoa pode ter Por exemplo Um tumor de parótida Está produzindo muita amilase E aí pode acusar Meio que você se confundir Se é uma pancreatite ou não Às vezes pode ser mesmo Um pancreatite ou não Mas a amilase Ela não vai definir muito bem Agora a lipase Ela é característica de lá E olha que interessante O pâncreas pessoal Ele é feito de gordura Ele é feito de proteína Ele é feito de carboidrato Então se as enzimas do pâncreas Estiverem ativas Ele vai correr o próprio pâncreas Por isso que a gente vê Os níveis de amilase e lipase Porque se tiver muito alto nível Quer dizer que essa enzima Pode estar degradando o pâncreas E causando uma inflamação E aí vamos lá Como é que isso pode acontecer? Quando é liberado Essa enzima Ela vai precisar ser ativada Para isso acontecer Então ela fica na forma inativa Então olha só que interessante A forma inativa então Vai ser o que? O tripicinogênio Esse tripicinogênio Ele vai formar o que? Tripicina E aí essa tripicina é a forma ativa Quem faz isso Entra no quinazo Que vai estar estimulando Essa parte Entendeu? Essa parada aí Então tripicinogênio Vira tripicina Tá? Isso daqui está certinho E aí justamente por isso A pancreatite vai ser Quando essas enzimas estão lá De forma ativa Degraduando o pâncreas E aí pessoal Quando isso pode acontecer? Por exemplo É muito comum Dar pancreatite Para quem tem o que? Pedra na vesícula Por quê? Lembra que eu falei para vocês Que o fígado e o pâncreas Eles se comunicam Pelo sistema colérgico Junto com o pancreático E se junta E forma a pula Do pato pancreático E aí essa comunicação Ela prejudica também O pâncreas Por quê? Se tem uma pedra da vesícula Descendo Esse cálculo renal Esse cisto Ele pode descer E vai entupir o canal Se eu entupo o canal ali O pâncreas Ele vai liberar Aonde? As enzimas Não tem como Então vai estar entupido o cano O pâncreas vai liberar a enzima Vai bater nessa pedrinha Vai voltar Vai começar a corroer o pâncreas Entendeu? Interessante isso aí Aí dá pancreatite Então que tá verdadeiro E na D A entrada do alimento no estômago Induz a secreção do hormônio gastrina Exatamente Pela parede estomacal A gastrina atua sobre o próprio estômago Estimulando a produção de suco gástrico E a contação muscular estomacal E o que vocês acham dessa? Exatamente Por quê? A boca ela não tem Não Mas o estômago tem Por quê? Quando a gente consome um alimento muito gorduroso Cris Tá? A gente vai ter que fazer com que a lipase comece a atuar Lembra que eu falei pra vocês que Lipídio e proteína no estômago fica mais tempo E carboidrato não? Porque lipídio também pode degradar Então se você come um alimento muito gorduroso Então se você come um alimento muito gorduroso Uma costela, uma feijoada A gente começa a quebrar parte da gordura no estômago Em pequena parte Pra não sobrecarregar o seu fígado Olha que interessante o nosso corpo, né? Então ele não sobrecarrega o fígado dessa forma E aí dá tempo também de produzir Produzir a CCK Pra poder falar assim Ó, vamos produzir a BIRI que a gente tá precisando Beleza? Então Na D, pessoal Tá perfeito, tá? A gastrina produz o que? Estimula o estômago a fazer peristaltismo E também fazer o que? Produção de suco gástrico Já a secretina faz o que? Inibe essa ação Beleza? Então aqui tá o resultado Gente, até aqui tudo bem? Tranquilo? Como é que vocês estão aí? Laurinha, Lucas, Mari Sara Beleza Tranquilo, né, Thay? Thay se amarra disso aí, né, Thay? A Thay, a Júlia Gosta pouco, né? Tranquilo, né? Então, pessoal Basicamente isso Fiquem atentos, tá? As células do estômago Os hormônios também relacionados ao intestino Tá? A Unirvia adora cobrar isso Beleza? Semestre passado mesmo Foi engraçado, né? Caiu, né? Nas provas do semestre passado Não lembro em qual dos campos Mas caiu, tenho certeza E eu tinha dado uma aula dessa Acho que uns dois dias antes Então, tipo Aí caem as células do estômago Esse pessoal Amor Então é bom É bom realizar O que eu vou te cobrar Prestar atenção Quem faz o quê Porque ela pode trocar as palavras Tá bom? Qual o nome do hormônio que faz O pâncreas Liberado Faz O nucleares Então, ó Vamos lá Lembra que o pâncreas Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ele tem a ação da CCK Ó Tá vendo que o pâncreas, ó Ele tem esse duplo hepático Ou esse duplo pancreático, ó Ele vai vindo aqui até se confluir com o duplo que vem do fígado Tá vendo? Esse pâncreas que eu falei pra você Ele vai produzir Tanto a questão das enzimas Quanto a questão dos hormônios Tá? Nesse caso A gente vai ter, então Pra produção da tripicina e do tripicinogênio Né? A estimulação do quê? Já achou o desenho Que eu acho que não vai ter não Aqui, ó Essa é a pergunta clássica de nível, tá? A CCQ ou CCK Dependendo do que você estiver vendo Ela vai ser o quê? A responsável por fazer com que a produção de bile aconteça Não só a produção da bile Como também a liberação da secretina Tá? E aí, em consequente A secretina vai fazer com que As células do intestino Vou baixar o desenho aqui pra você ver Vou dar pra você ver As células do intestino formarem essas enteroquinases, tá? Então, olha só Até na questão que eu coloco aqui, ó O pâncreas sinalizam secretesinas proteolíticas Em forma inativa O tripicinogênio Por exemplo Ativa a enzima enteroquinase E que torna a tripicina Então, o tripicinogênio Ele é responsável por fazer o quê? A enteroquinase formar a tripicina Que é justamente o quê? A ativação dessas enzimas Aí não confundir E o ccq vai produzir o quê? Bile e secretina Tá? E o tripicinogênio Ele é responsável Olha o nome, ó Gênio de Gênesis Tripicina Gênesis Ou seja, a origem de tripicina Entendeu? Então, ela vai dar origem à tripicina Essa tripicina Ela vai estar em formato de quê? De enteroquinase É entero de dentro Quinases, né? De quinese Então, tipo, ele vai ficar ali, ó Enteroquinase Dentro Ele vai ser liberado Em forma de tripicina Com o mesmo tripicinogênio Que é o hormônio que faz essa ação Entendeu? Entendeu, Larinha? Respondendo a tripicinogênio Beleza? E vamos lá Só parar com isso aqui